Oi para todos, eu sou Daniel Cury do Mês da Charuto. Bom, hoje nós vamos começar a preparação do Winador e vai ser um vídeo feito em várias etapas porque são dias diferentes, vão ter que passar pelos processos, às vezes eles demoram mais de um dia. Então eu vou gravar hoje a primeira parte que é da limpeza e retirada ao mesmo tempo do cheiro de plástico que é natural do material usado no interior desse Winador. Então é um processo bem simples, sem maiores complicações, que é o seguinte, eu vou misturar água destilada. Como eu disse no outro, a proporção não é muito importante, então coloco aqui uma quantidade que eu acho que vai ser legal com a bicarbonato de sódio. Também não tem uma medida muito precisa para isso não. Fazer a água ficar turva, leitosa, já é suficiente. Acredito que essa quantidade aqui já seja legal. Então deixa eu pôr para cá, vamos misturar. E a ideia, a utilidade do bicarbonato de sódio é absorver o cheiro de plástico, que é o cheiro da ló, da fabricação, do material usado. Eu acho que está um pouco claro, vou colocar um pouquinho mais de bicarbonato. Vamos dizer que eu coloquei aqui um copo de água e umas três colheres de sopa. Acho que é uma boa referência essas quantidades que eu falei. E a ideia é passar. Agora está bem leitoso, está bem parecendo um leite, não sei se dá para ver da câmera, mas é mais ou menos isso. Então a ideia é espalhar por todo o interior. Eu não espalho no vidro para não entrar nas fendas que tem aqui, depois se seca e fica branco, aí fica com aparência de sujo. Então é só espalhar no interior, deixar secar até amanhã pelo menos, aberto para o cheiro sair e se passa um pano, depois está tudo seco, passa um pano molhado para retirar o pó que fica preso aqui e ver se o cheiro alterou. Então é só simplesmente passar, fazer isso aqui. Vai passando e tentando trazer o bicarbonato para as paredes. Eu evito passar nessa região aqui, que é a região onde tem o equipamento eletrônico, para não dar nenhum problema, molhar o equipamento. Então gente, é basicamente isso, não tem muito segredo. Eu vou passar aqui em toda a área, em cima, interna, nada do lado de fora, nada no vidro, como eu disse, e deixar secar. Então depois que estiver seco, eu mostro para vocês como que ele está antes de limpar. Ok? Então daqui, talvez isso deve ser feito amanhã ou depois. Vai ser uma série de vídeos que depois eu vou editar, vai ser um vídeo só. Não vai ser um vídeo muito longo, não. Até a próxima, então. Fumem bem. Bom, já tem 24 horas, ou mais até, que eu passei aquela solução de bicarbonato de sódio com água destilada nas paredes. Agora vocês estão vendo aí como que ficou o pó do bicarbonato aderindo às paredes. E agora eu vou enxaguar, vou retirar esse bicarbonato. Muito simples. De novo, água destilada. Molho um pano aqui e vou passando nas paredes e retirando o excesso de bicarbonato. Já dá para sentir agora um cheiro menos intenso de plástico. Provavelmente uma passada, uma seção dessa aqui vai resolver. E aí eu tiro, está todo o bicarbonato, está nesse pano aqui, enxágua e vou fazer isso por todo o interior do Wynador. Continua aqui para todos, tirando sempre o excesso. Então, gente, eu vou fazer isso aqui tudo. Vou deixar mais um dia, hoje à noite. Ela deve ser umas 3, 4 horas da tarde. Vou deixar até amanhã cedo, sem essa camada branca. E vou ver, checar aberto. E aí eu checo se o cheiro está legal ou não. Se tiver legal, o próximo vídeo já vai ser passando água destilada na madeira e colocando aqui dentro para colocar todo o sistema na umidade desejada. Então, até amanhã. Eu volto com mais um vídeo. Obrigado. Esse é o terceiro dia na preparação do Wynador. E ontem à noite, depois que eu fiz a limpeza, tirando o excesso de bicarbonato de sódio, eu ainda senti um cheiro de plástico. Então, eu tomei a decisão de, a partir de umas 5 horas da tarde, por aí, eu fechei o Wynador e coloquei aqui dentro uma tampa de Tupperware com um pouco de bicarbonato de sódio seco. O pó mesmo, como vocês podem ver aqui. E deixei a noite inteira fechada. Agora que eu abri, tem ainda um pouquinho de cheiro de plástico, mas eu diria que melhorou. Está bem suave e eu vou, então, estou resolvendo isso agora. Eu vou manter fechado até amanhã cedo para ver se esse apó do bicarbonato absorve o restante do plástico que tem ali. E amanhã, no quarto dia, eu volto com o resultado desse processo que já vai se estender aí, provavelmente por uns 5, por uma semana, pelo menos. Porque depois ainda tem toda a parte de preparação da madeira. Então, gente, até amanhã. Obrigado. Bom, gente, hoje é, na verdade, o quinto dia da preparação do Wynador e não o quarto, porque entre o terceiro e o quinto dia eu notei que o cheiro ainda estava um pouco forte de plástico aqui dentro. Então, eu resolvi manter por dois dias aquela bandejinha com um pó de bicarbonato seco e liguei o Wynador para ter circulação de ar e tentar eliminar o cheiro de plástico de dentro do ventilador e aonde o ar passa aqui na parte traseira para ser refrigerado. E hoje, no quinto dia, eu abri e percebi que realmente o cheiro de plástico foi embora. Então, agora é hora de preparar a madeira. Eu vou começar, vou fazer isso, começando a retirar a bandeja com bicarbonato de sódio e vou fazer o que tem, o que se faz com qualquer superfície de madeira aonde se acondiciona charutos, que é umidificá-la para que ela não absorva a umidade dos charutos. E é muito simples de fazer isso, isso é o que se faz em qualquer reumidor de madeira, que é passar água destilada, lembrem-se disso, na madeira. No vídeo número 1 eu falo os motivos de ser água destilada. Então, eu passo bem criteriosamente dos dois lados, cobrindo toda a superfície da madeira, as laterais, nesses vãos entre as tirinhas e tudo. Vou fazer isso com abundância, mas não ensopando a madeira, colocando muita água. Vou fazer isso em todas as prateleiras, colocá-las no lugar e vou deixar esse recipiente com a água destilada aqui dentro também para que a madeira absorva bastante umidade. A gente, nessa altura, não tem controle do percentual. É uma absorção de umidade provavelmente maior do que aquela que a gente quer. E provavelmente também, durante esse processo, eu vou precisar de refazer a umidificação com pano para que a madeira fique bem, não saturada de umidade, mas que fique em uma umidade tipo 70 e alguma coisa, 75, 80, para aí sim eu ter segurança que ela, quando eu colocar os charutos, ela não vai absorver a umidade dos charutos. Então, eu vou fazer isso com todas as prateleiras e tudo e vou colocar o pote e um hygrometer aqui dentro e esperar até quando for necessário para que atinja um pouquinho mais do que o 69 que eu quero. Aí eu vou retirar essa água, vou parar de passar o pano molhado, não vou passar mais, e vou deixar ele funcionando por um ou dois dias para ver se ele realmente está estabilizado na umidade que eu quero. E aí sim que eu vou colocar os charutos. Então, eu vou continuar registrando todo esse processo, tá certo? Até amanhã ou depois. Obrigado. Esse é o oitavo dia na preparação do Wynador. E durante o quinto, sexto e o sétimo dia eu trabalhei na umidificação. Eu acabei tendo que passar três vezes o pano com água destilada na madeira, sempre mantendo aquele pote aqui dentro com água destilada também para umidificar, continuar a umidificar na madeira mais consistentemente. E no sexto dia, no final do sexto dia, ele estabilizou a 85. Então, eu fui lentamente retirando a umidade, simplesmente deixando a porta aberta, porque o ambiente estava mais seco do que dentro do Wynador. E agora ele está na faixa de 75, 76, mais ou menos, que está perfeito para eu começar a colocar os charutos aqui dentro. Eu quero mantê-lo a 69, mas como ele vai ficar aberto muito tempo para a colocação do charuto, ele vai perder a umidade. Então, eu acredito que vai ficar ali próximo de 69 quando eu terminar. Se não tiver, os bôlveras vão corrigir ou para mais ou para menos. Como vocês viram, vocês vão ver agora num takezinho separado, a diferença de medida de umidade entre o hygrometer digital e o analógico. O digital está aferido, então eu confio nele. Então, se você estiver usando, continua usando o analógico, pense bem, porque invariavelmente eles marcam menos do que, na realidade, a umidade dentro do seu Hume, do Wynador, o que é que você esteja usando. E isso vai superumidificar seus charutos, que é muito perigoso. E outra coisa também que foi muito fácil de lidar, muito fácil preparar isso, muito seguro, estou muito seguro da umidade dele, é o sistema de vedação, que eu já mencionei no vídeo passado, naquele Wynador menor, é perfeito. E eu também já fechei o buraquinho do dreno que tem embaixo. Então, ele está totalmente isolado do ambiente, e eu vou ter, com o meu objetivo de ter um Wynador, temperatura e umidade constantes. Nada podia ser melhor. Então, gente, muito obrigado por terem assistido todos esses vídeos, terem tido a paciência de me assistir, falando esse monte de coisa. E eu espero estar contribuindo mais uma vez, que vocês melhorem o acondicionamento de charutos de vocês. E vou pedir para assinarem o canal no YouTube, para que a gente consiga sempre ter motivação e ter a quantidade de pessoas interessadas em trazer perguntas e divulgando e trocando informação. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Fumem bem. Fumem bem. Legenda por Sônia Ruberti